As farturas do Nordeste você vê na tela do Xavier. É com imenso prazer que Xavier está mais uma vez na cidade de Belo Jardim, Pernambuco. Isso mesmo, Xavier e Samuel na feira de Belo Jardim. Bora ver as farturas e se esquecer das coisas ruins. Aí nós vamos mostrar um pouco dessa vez. Pai, tem coisa barata com força, não tem? Tem coisa, mercadoria de 50 centavos. Até tomate bem bonito por dois reais o pacote. Você vai ver e ainda tem um chorinho, viu? Tem chorinho. Pai, e a mãozada, pai? Quem assistiu, viu a mãozada que eu levei. Levei umas três mãozadas, não foi? A mãozada estava doce, Samuel? Estava docinho. Levei três mãozadas na feira de Altinho. Se não viu, corre lá pra ver a mãozada que eu levei. Isso. Vai ter abraço hoje pro povo, né, pai? Vai ter abraço pro... Tem até uns números meio diferentes, né? Você vai ver. Apenas aí que Xavier e Samuel cheio de surpresas. Samuel e Xavier alegrando o seu dia, alegrando a sua tarde, alegrando a sua noite e até as suas madrugadas. Olha aqui, ó. A vendedora já está dando aquele grito aqui. Três pacotes por cinco. Rapaz, é isso mesmo? É sim. Três pacotes por cinco. De frutas aqui, ó. Frutas e verduras. Frutas e verduras, olha. Do dono de Fabiano e Adriano. Eita, Fabiano. Ô, Fabiana, e esse... Esse mamão está bonito, está quanto? Dois reais. Dois... Rapaz, dois reais de um mamão desse grande. Dois reais. Olha aqui, mamão bonito. O melão é de três reais. Três reais o melão. Três reais. Aqui, está superando as expectativas. Porque tem que ficar escondendo a tacarinha aqui, está muito abaixo do preço. Está mesmo. Dois reais. E três reais o melão, nós é acostumado a ver com dez reais. E isso é só o começo do nosso vídeo, né, seu mamão? Isso é só o começo para você ver o que vai ter um pouco. De tudo vai ter nesse vídeo. A culpa é aí. E o tomate está bonito, ó. Quanto é aqui? Dois reais esse pacote. Ó. Tomate bonito, de ótima qualidade. Dois reais. É só procurar aqui o banco da nossa amiga. Adriana. Adriana. Fabiana. E Fabiana. Obrigado. Obrigado a vocês. Tenham um bom dia. Igualmente. Um bom dia. Uma boa feira para você, está bom? Obrigado. De nada. Olha, gente. É muita fartura. As pessoas têm um dizer diferente, né, um pensamento diferente do Nordeste. O Nordeste é assim, como nós estamos mostrando aqui, ó. Está vendo? Olha com tanta jaca. Cacho de banana. Aqui é assim. A fartura no chão, ó. Mercadoria de 50 centavos, ó. Ó. Aqui, ó. Abacate. 50 centavos. Olha, melancia de 7 reais ali, ó. Ó. Eita, rapaz. Do canto que 7 reais é uma banda aqui, e 7 reais é uma melancia inteira. É verdade. Olha aqui com tanta banana, ó. Banana aqui é de cacho, ó. Bora. Chama no like, chama no compartilhamento e diz aí. Diz a teus amigos aí nos grupos. Diz, olha com tanta mercadoria barata. Vamos embora para o Nordeste, visitar o Nordeste, menino. Ô, gente, aqui é bom demais. Você não sabe nada, não, mano. Olha aqui, ó. Batata doce. Tem manga. Ó, ó. É muita mercadoria aqui, ó. E aí, patrão? Quanto está de mercadoria hoje? Hoje está um preço maravilhoso. Aqui é 6 reais a tomate. É. Batatinha 6 reais o quilo. 3 reais a cebola. 6 reais a cebola. 3 reais a batata doce. A manga é 1 real. 1 real a manga. É. A maçã é 4 por 2. 4 por 2. E o girimum? Girimum. 2 reais aqui é o pedaço. 2 reais. Olha aí, ó. Olha. Como é o nome do amigo? É o Gessino, ó. 3 móis por 5 aqui. Seu Gessino, ó. 3 móis por 5 aqui, ó. 5 laranjas por 2. E o melão, seu Gessino? O melão está 2 reais e 2,50, amigo. Mas tem o chorinho do melão. Aí não chora uma coisinha. Levar 3 melão faz 5. Olha aí, ó. Dizemora, seu Gessino. Olha aí. Ô, rapaz. Maravilha, viu? Valeu, seu Gessino. Valeu, meu. A pessoa compra 3 melão e 1 salí por 1 real. É. Desse jeito. É desse jeito, seu irmão. E nós vamos passar no açougue, tá? Mostrar o açougue também pra você. Eita, que alegria aqui no Nordeste com essas maravilhas, viu? Maravilhas. As maravilhas do Nordeste. Você vê aqui na tela do Xavier. É sempre um prazer, né? Ter você junto conosco. Olha, o pessoal comprando aqui. Comercializando também. Olha a pinha, rapaz. Olha que pinha bonita aqui, ó. Rapaz. Essa tá bonita, viu? Ó. Tá quanta pinha? Essa daqui tá 3 por 2. 3 por 2. E a tui aqui? 5 reais. Eita, rapaz. Tem mais uma. Quase 10 pinha aí por 5 reais, né? Tem mais. Tem mais? Eita, maravilha. Olha aí, ó. Aí é desenrolado, viu? Ó, pessoal. Aqui a feira é espalhada. Ela não é... A gente... Informa aqui pra você que ela não é... Igual as outras feiras de rua e rua. Aqui é um pátio, né? Belo Jardim. É conhecido como a terra de músico. Isso, terra dos artistas. Olha aqui, ó. Que laranja bonito. Tá quanto é laranja, moça? 5 por 2. 5 por 2, ó. E o abacaxi? 3, 2 por 5. 3 e 2 por 5. Olha, batata. Olha ali, ó. Obrigado, moça. Olha, a feira segue por ali. E a gente vai por aqui. Olha aqui, ó. As talhadas de melancia. Como é aqui, ó. Aí uma pessoa, ela não quer levar a melancia toda. Aí leva isso só pra pessoa mesmo, né? É, Samuel. Leva... Tá de quanto a talhada de melancia, moça? Tem de 3. Olha, essa aqui é de 5, né? É. Olha, de 2 reais. Tem de 3. Rapaz, o cheiro aqui. E se o cheiro passasse pela tela... Eita, rapaz. O cheiro retrata o gosto dessa... Melancia, ó. Olha aqui, ó. Precisa nem comprar melancia, por favor. Olha aqui a melancia. Tá de quanto essas daqui, moça? 5 reais. 5 reais, ó. Uma melancia dessa aqui, ó. Por 5 reais. Tem feijão verde. Olha aqui o feijão verde. Bom dia. Tá de quanto feijão, amigo? 8. 8 reais. Feijão de corda. 8 reais. Obrigado, viu? 8. Olha a jaca aqui, ó. Rapaz, e aqui as bananas é na tuia, aqui, ó. Essa tá boa pra fazer vitamina, gente. Olha. Interessante é que esse banco aqui tá muito bonito, verdinho. O pessoal aqui, ó. Dibulhando feijão. Feijãozinho verde aqui, ó. Olha que bacana. Tá de quanto a alface aqui, jovem? Tá de quanto a alface? Bom dia. 2,50, meu. 2,50. Olha aqui as mercadorias bonitas, gente. E tem pitomba, rapaz. Olha. Essa pitomba tá bonita, não tá? Tá bonita, minha Deus. Tá bonita. Tá bonita. É a 2. Olha, 2 reais. Olha aí, gente. Isso aqui é uma fruta aqui. Típica aqui do nosso Nordeste. O quanto tá quanto? Aumentou ou abaixou? 2 reais. 2 reais. Tá estabilizado o preço, né? Olha aí você debulhando feijãozinho. O rapaz aí, ó. Maravilha. Olha aqui. Tem mais gente debulhando feijão aqui, ó. Olha aqui. Tudo bom, rapaz? Que felicidade a senhora, viu? Tá de quanto o feijão? 5 quilos. A bolsa, né? Como é o seu nome? Veinha. Dona Veinha. Prazer, viu? Tá aqui divulgando essa cultura maravilhosa aqui do nosso Nordeste. E continue com essa alegria. Essa alegria que constangia a gente. Obrigado, viu? Olha. E eu mostrei a tuia de banana e não perguntei o preço. E ele tá dizendo que tá barato. Tá de quanto? 2 reais. 2 reais, mulher. 2? Olha, 2 reais aqui, ó. E aqui? 5 reais o cará. 5 reais a batata. 2 reais as bacias de batata. Não, esse negócio de chorinho é com você. Esse negócio de chorinho, o negócio é meu. Mas tem o chorinho. Tem o chorinho. 3 móis por 5. 3 por 5. Olha, 3 por 5. Rapaz, como é o nome do amigo? É Paulo. Paulo, gente. Olha, 3 por 5. Mas também o cava sacaba todinho. É, verdade. Sacaba de ter que comer banana, né? Valeu, meu amigo. Valeu. Ó. Que coisa boa aqui. Olha que girimum bonito aqui, ó. Girimum tem com força, rapaz. Então, convido a você que não é inscrito no nosso canal. Se inscreve aí no nosso canal, tá certo? Estamos chegando perto de 100 mil inscritos. Muito obrigado. Vai ter os abraços, os agradecimentos aqui. Olha aqui, rapaz, os pacotinhos. Bom dia, amigão. Tá de quanto aqui os pacotinhos? 2 reais. Olha aqui. O jambre, silinguela, tem bu. Qual coisa boa. Quanto é uma jaca dessa? 10 reais. 10 reais, ó. 10 reais é a jaca aqui, ó. Maravilha. Obrigado, viu? Fala, meu filho. Cuidado, viu? O senhor aparecendo aqui. Comprece de novo, você vai ser o culpado, viu? Beleza. Beleza, meu filho. E as promoções hoje? É show, viu? Show de bola. Show de bola. Show de tudo. Fruta boa, limão. 10 limão por 2. 10 limão por 2. E laranja por 2, minha senhora. E 10 laranja por 2 também, ó. Olha que manga bonita. Essas... É a 1 real, né? Engrossa as pernas, fina a cintura e deixa o cabelo liso. Viu? Coisa boa. E engrossa as pernas? É verdade. É verdade. Engrossa as pernas, fina a cintura e deixa o cabelo liso. E é? Pois isso aqui é bom demais, viu? Olha. É de quanto? Apenas 1 real. 1 real. 1 real. 1 real. 1 real. Gabriel Ventura. Olha ela aqui, gente. Olha. A nossa amiga... Valquíria. Valquíria desenrolada. Chega que nós tem. Nós tem, viu? Manda boa. Nós que vem. 7 limão e 10. 7 limão e 10. 7 limão e 10 aqui, ó. Valquíria está vendendo. Ela sempre vende assim, ó. 7, ó. Tomate, batatinha. Olha a coisa boa. Aí, ó. Coenta verdinho. Diretamente de bebeadinho do meu povo. É de quanto esse coenta, Valquíria? 2 reais. 2 reais. 2 reais. 2 reais. E é? É meu rapido. Rapaz, como é o nome do senhor? É meu rapido. É meu rapido. Lambu, rapaz. É, eu assisto. É mesmo. Eita, que legal. Gostei, viu? Por que esse nome? Isso aí é do que? Putara. Com certeza. Esse é o que? Precissável, meu Deus. Aí o senhor não sabe, não. É uma filha, já. Tem jeito, pai. Você é em loja, em todo canto, sabe o que é? Aí chega. Ô, Lambu, e se estiver dentro dos matos? Eu vou pegar Lambu, também. Aí estiver caçando. Aí de bora pegar Lambu? É só pegar Lambu, eu vou procurar. É como, seu mãe? Ah, se ocorre. E se estiver dentro dos matos? É, eu peço até se estiver caçando. Eu corro. Ou se eu corro. Eu corro. Quando ele escutar, bora caçar Lambu, ele já está fora do mato. Já está fora do mato. Olha, muito obrigado, viu? Bom dia. Bom dia para o senhor. Mas o senhor gosta de comer Lambu? E a coisa? Ah, pô, eu gosto muito. Por si, a coisa. Ah, pô, aí porque... Por que Lambu? Diga aí. Aí eu não cuscoi. Não, ó, meu filho. Confira. Cuscoi tu. Olha. Ah, então, olha aí porque o nome do senhor é Lambu. Porque o senhor gosta de Lambu. Olha aí, ó. Embora em si. Aí é Lambu. Valeu, meu amigo. Eita, rapaz. Olha aqui. Mais uma fruta aqui, ó. Diferente aqui, gente. É azeitona, rapaz. Bom dia. Tudo bom? Está de quanto aqui o... Dois reais azeitona, ó. Olha o balde de azeitona, gente, ó. Essa é bonita, viu? Pensa numa coisa boa é azeitona, mas pitomba. A pitomba é um real. Um real aqui, é? A pitomba? É. Olha. E também tem... Carambola. Carambola, né? Vamos, cuida. Cuida, menino. Cuida. Olha aqui a moça da manga de um real. Um real, mano. Um real, mano. Olha aí. Valeu, meu querido. Obrigado, viu? E aqui é na bacia, ó. Eita, esse Samuel. E a resenha do lambu. Aí deu certo agora esse negócio de lambu. Samuel sempre brincando. Está de quanto a maçã? Três por dois. Três por dois, ó. Olha o movimento. São exatamente, pessoal. Oito horas e trinta minutos desta manhã de segunda-feira. Essa feira é realizada todas as segundas-feiras. Aqui. em Belo Jardim, Pernambuco. Belo Jardim. Fica próximo à cidade de Pesqueira, Tacaiimbó, São Caetano e Caruaru. Está certo? O senhor não, a senhora. Olha, tem até um coronel aqui, ó. Olha aqui o coronel. Sou mulher. Olha. Olha. Depois dos noventa anos é mulher sapatão e gay. Eu sou sapatão e sou gay. Sou gostoso. Sou carinhoso. Na cama. Quatro magas dois real, pô. Quatro magas dois. Porém, como o Jebe. Maga meu senhor. Maga meu senhor. Hehehe. Maga meu senhor. Quatro magas dois. Olha, a feira segue. Maga meu senhor. Por aqui, ó. Maga meu senhor. Sempre tem uma resenha, pessoal. Maga meu senhor. Sempre tem uma resenha, né, Samuel? Não. Olha aqui, ó. Maga meu senhor. Maga meu senhor. E a batata aqui está bonita também. Macaxeira também tem com força aqui. Bom dia, moça. Está com quanta macaxeira? Quatro. Quatro quilos. Diretamente do Belo Jardim, né? Olha aí. Olha o melão. Tem até queijo ali, ó. Está quanto o queijo, patrão? Treze. A barra completa? Quinta coisa boa, viu? Está bom, viu? No nome do amigo? Seu Lula do queijo. Beleza, seu Lula. Eita carrada de pinha, gente. Olha. Olha aqui, ó. Eita menino. Aí sim, viu? Chega da travata para carregar. Já está vendida. Já está vendida. Vendeu a caixa completa, foi? É da família aí, Maria. Olha. Quanto foi a caixa? A caixa é dezenove. Setenta reais. Dá para chupar. Chupa a... Chupa nessa malpinha. Eu acho que é. Eu nunca comi, né? Chupei. Agora eu vou perguntar uma coisa ao senhor. O senhor ia perguntar para mim o que você disse. Quem nascer aqui é o quê? Belo Jardim, irmãs. Nesse? Eu... Se eu não me engano, parece que é assim mesmo. A papai está pesquisando antes de nós vir para a cidade. Não é? Olha a sobrancelha levantada. Esse pai. Eita. Samuel quer aprontar comigo. Olha, eu mostrei o cor de flor e não perguntei o preço. Está quanto? Sete reais. Sete reais. Está muito bonito as suas mercadorias, viu? Parabéns. Como é o seu nome? Maria José. Dona Maria José. E essa goiaba, Dona Maria? É três o quilo. Três o quilo. Obrigado, viu? Boa feira. Está de quanto aqui, amigo? Um é dois e três é cinco. E pinha tem com força, viu? Está parecendo a terra da pinha aqui, viu? Olha a banana. Vou perguntar a Samuel aqui. Deixa eu perguntar a Guaíla aqui. Vou perguntar o negócio a tu, Samuel. Olha. Bom dia. Quanto está a banana? Quatro reais. Quatro reais, olha. A palma ou a dúzia? Uma dúzia. Uma dúzia. É, né? E a manga, espada? A manga é quatro por dois. Quatro por dois. Uma coisa que está barata é melão, né, pai? Melão, né? Aqui, né? Agora, eu fiquei curioso. Qual é a pergunta que o senhor quer fazer para mim? O que você está achando aqui dessa feira? Feira está ótimo, os preços estão bons. Os vendedores super atenciosos com a gente. Os preços bons, chorinho com força. Teve a resenha. Sempre tem que ter, né? Sempre tem. E o que o senhor está achando da feira? Feira com um produto bem acessível, né? Um produto bem legal. Eita, parou o bolo. Bora perguntar o preço do bolo. Ali no balado. Bom dia, quanto está o bolo? Olha aqui. Esse aqui está de quanto? Esse é o quilo, é doze. Doze. A fatiazinha assim. Ah, é no quilo, né? É no quilo. Doze. Esse é de quê? É barra branca. Barra branca. E essa manteiga está muito chamativa, viu? Oito reais, ó. Que coisa boa. Maravilha. Obrigado, viu? Olha aqui a banana. Está quanto essa banana, moça? Bom dia. Três reais. É, a palma, uma dúzia. A dúzia, né? Olha aí. Obrigado, viu? O movimento aqui está mais apertado aqui, né, Samana? Vamos lá, gente. A gente vai em direção agora. Olha, com tanta mercadoria bacana aqui, ó. E aqui tem a rapadura, ó. Rapadura, mel de engenho. Vamos seguir para frente, porque a gente vai no açougue, né? Mostrar para vocês o açougue público, mercado da carne. Vamos ver como é que está os preços das carnes. As tripas, os buchos, os bofes, as bistecas. Olha, aqui a gente chega no finalzinho aqui da feira aqui, ó. Início, né? Início da feira aqui. Pronto, gente. A gente vai ali, ó. Deixa eu dar o giro aqui para vocês. Ali na frente é o açougue. Vamos para lá agora, tá certo? E aqui, pessoal, a gente chegamos de frente do mercado da carne, onde tem muita galinha aqui. O pessoal vende galinha, ó. Galinha de granja. Galinha fresquinha, abatida recentemente. Olha como é. Aqui a gente está no centro, né? De Belo Jardim. Vou dar o giro para você ver aqui o começo local. E agora vamos entrar no bom, né, Samuel? Poxa, agora é na parte que a gente gosta. É. Domingue, no sábado, no churrasqueiro. Você já está pensando na churrasqueira lá, né? Oxi, não é não, é. Olha aqui, ó. Chegamos no bom aqui, né? A carne de porco, carne seca, carne de sol, né? Vamos perguntar aqui para vocês ficarem informados. Você pode até estar curioso, tá bom? Ficar curioso para saber o preço, que é diferente, né, dos preços dos outros lugares, né, gente? Muita carne. Tem carne com força, viu? Tem muita carne, né, Samuel? Oxe, só fartura. É fartura demais, ó. Até os cachorros estão comendo carne, pai? A carne de bode aqui, ó. Bistequinha de porco é desse jeito, ó. Olha. Que bacana. Tá de quanto bode, amigo? 25. 25 quilos, gente, ó. 25 reais, ó. É a carne de bode aqui, pessoal, ó. Tripa. E aqui tem a... Olha que lingona, ó. Beleza. Tá de quanto aqui? É seu? Ah, é do menino ali, né? Olha. Buxo, mocotó, passarinha. Bacana demais. Isso é uma gostosura, né, amigo? É. Ó. Bonita a carne aqui, viu? Bacana. Bota na filha. Bota na filha. Bora. Tá de quanto aqui? 25. 25, ó. Qualquer uma aqui é 25. É, tá aqui. Ó, e aqui pra cozinhar? 23. 23, ó. 23 reais. Quem quiser comprar carne de 23, procurar. Nosso amigo, como é o nome do senhor? Seu Marconi. Muito obrigado, seu Marconi. Tamo na telinha do Xavier. Valeu, meu amigo. Olha outro guerreiro aqui, ó. Tudo bom? Eu jovem. Primeiro, patrão forte. Tudo bem. Tudo na paz, né? Tudo na paz. Ô, maravilha. Tendo paz, isso tem tudo, né? É. É isso mesmo, ó. Aqui tá quanto? 23 o quilo. 23, ó. É. Boa aí, ó. Só coisa boa, gente, ó. Ô, qualidade. Aqui é 35 aí, ui. Que carne é essa? Poxão? Poxão duro. Poxão duro. Lão Paulista. Conhecido por Lão Paulista, né? É. Ó, gente, aqui, ó. Deixa eu focar pra vocês verem. Lão Paulista. Que qualidade aqui. Olha que coisa boa. Aqui é a paleta. Paleta. Ô, supor. Tá quanto a paleta? A paleta tá de 25. 25. Ô, subuco. Ô, subuco é a pinte. Que é conhecido também por Chambaril, né? Chambaril, é. 20. Olha aí, ó. Como é o nome do amigo? Antônio. Seu Antônio. Isso. Seu Antônio, uma boa feira pra você. Obrigado. Sucesso, tá certo? Obrigado. Pra você também. Igualmente. Tchau. Vai com Deus. Amém. Aqui tem alguns boxes que estão desocupados. Tem a carne de porco aqui, ó. Sarapatel. Ó. Tem até uma banda de porco aqui, ó. Tripa, pé de porco. Tudo bom? Ó. Tá de quanto, Sarapatel? 12 quilos, né? Ó. 12. Tem muita gente que gosta de apreciar uma cabecinha de porco. Quanto é a cabeça de porco? 15. 15, ó. É a cabeça de porco aqui. Não posso mostrar muito porque tem sangue. Ó. Muita carne bacana. Meu amigo. Obrigado, viu? Vou mostrar muito porque tem sangue, pessoal. Uma vez a gente perdeu de faturar, né? Por conta de que tinha sangue. A gente mostrou muito sangue nas carnes. Isso não pode. Olha. Como é aqui o açougue público de Belo Jardim, Pernambuco. Aqui é a conhecida língua, ó. Ela já tá tratadinha aqui, ó. Isso é língua, né? É língua. Língua. De boi. De boi tá quanto? De 20 e 25 a peça. 20 e 25 a peça, gente. Ó. A partir de 20 reais, o camarada compra uma peça completa aqui, ó. 15 reais também. A pequena é 15. A pequena é 15, né? Ó. Tripa. A 15 reais. 15 reais. Então, tanto faz. Tripa ou bucho, né? Olha aí que bacana, ó. Como é o seu nome? Adelma. Adelma. Adelma, boa feira pra você, tá bom? Nada. Tem muita coisa pra mostrar aqui, viu? Ó. Tem até rabada. Ó. Mais de língua aqui, ó. Olha a rabada. Aqui. Agora tem umas carnes até um pouco esquisitas, né? Que a pessoa não sabe que tipo de carne é, ó. Por exemplo, uma carne dessa daqui, eu não sei. Que carne é. Agora aqui, eu sei. É bucho, tripa. Ó. Tá vendo? Olha mais aqui. Bom dia. Olha aqui, ó. As pessoas gostam muito de apreciar isso aqui com os cois. Com farinha. Olha, a passarinha. Tá quanto a passarinha? 22 o quilo, é? O quilo. Que tipo de carne é essa? É filé. Filé. É de cabeça, é? É. Cabeça é essa aqui. Ah. Isso é cabeça, né? Cabeça é quanto, de cabeça? 15. 15. Aquele filézinho é bem molinho, né? Bem molinho. Olha. 30? 30. 20? 30. Ah, 30. É. 1 reais de cabeça. 15 reais de cabeça. Fígado, 22. Coração, 15. 15, o coração. Pessoal, rádio. Passarinha, 22. Passarinha, 22. Tripa, 15. Tripa, 15. Puxo, 5. Puxo também, ó. Bacana. Ei. A linha todinha, 20. 20 reais ela completa, né? 20 reais. 20 reais. 20 reais ela todinha assim, ó. 20 reais. Olha aí, ó. Para quem sabe preparar é? Eita. 13. 13 o Bolf. Olha aí, ó. Quem quiser comprar esses miudinhos é só procurar... Dona Leida. Dona Leida. Dona Leida. Prazer imenso, Dona Leida. Está divulgando o trabalho da senhora. Deus abençoe. Amém. Eu já me rio aqui. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Ó. Ali na frente tem mais. Aqui também, ó. Legal demais aqui, né? Interessante. Em breve nós vamos mostrar o mercado de farinha aqui ao lado, tá certo? Tem o mercado de farinha aqui. E a nossa amiga Jô, ó. Nossa amiga Jô. Bom dia, Jô. Bom dia. Esqueci seu nome não, viu? É, eu só fiz. Já viro aqui. Olha. E a carne moída hoje, está quanto? 23. 23. Tem até linguiça, né? Tem essa carneira de bode. De bode. Ó. Está quanto? 23. 23. Fígado? Fígado, 20. 20. Você tem até o rim, né? 20 também. 20 também. Buxo cortado. Buxo picadinho, ó. Só coisa boa você tem aqui, ó. Carninha pra guisar assim. 23. 23, ó. Coisa boa. Hoje você tem um chambaril. Eita, eu não esqueci daquele chambaril, não, viu? Ó. Maravilha. Valeu, Jô. Obrigado, viu? Ó. Pessoal. Tem aqui, mais aqui, ó. Olha aqui, que interessante aqui, ó. De bode. Miudinho de bode aqui, gente, ó. Interessante, né? Cabeça de bode, pé de bode. Sarapatel de bode, ó. Aqui, o sarapatel de bode. É, Samuel. Mostramos um bocado de coisa, né, Samuel? O que o senhor achou do açougue? O açougue é legal demais, viu? Agora, bom. Primeira. Carne de sol, olha. Olha que carne boa. Bacana demais. Tá de quanto, amigo? 38. 38, olha. Isso aqui na brasa. Não tem aparelho, não, viu? Ó, que bacana. É bom demais. 60 da fumacinha subindo. É, né? Você gosta daquela fumacinha subindo, né, Samuel? Ó. Eu gosto, Carminha. Camarada quiser vir comprar carne de sol, de ótima qualidade, procurar. Rodrigo. Rodrigo. Olha, Rodrigo aqui, pessoal. Chega. Vem que bora visitar o Nordeste e procura o Rodrigo. Isso aí. Né, Rodrigo? Prazer, viu, Rodrigo? É o segundo banco do lado esquerdo. Ó. Carninha de sol. Eita. Ó, vamos embora, Rodrigo, porque, ó. Tô com água na boca aqui, viu? Não posso ficar muito tempo nesses lugares, não. Sarapatel. Ó. Que coisa boa. As delícias do Nordeste, né, Samuel? Oxi. Vamos mandar os abraços, né? Tem abraços com força hoje, né? Vinte abraços. Vinte abraços. E você que não sai, você vai sair no próximo vídeo. Vai na hora de visual novo, né? É, rapaz. E mais pra frente eu vou estar com o visual mais novo ainda, né? O povo vai ter uma surpresa daqui uns dias. Bora pros abraços. Pai, que povo tá curioso. O povo tava esperando o vídeo todo, pessoal. Olha, tem gente que ficou esperando. E, pai, o senhor vai mandar algum abraço especial? Algum abraço específico? Pra todos que estão nos assistindo agora. Tá vendo? Pra todos. Aí ele depois, pai, fala de mim. Que manda um abraço pra todos vocês. Toma, pai. Eu vou ficar carmo livre. Você que não sai, como eu já falei, você vai sair no próximo vídeo. E você que já correu do outro vídeo pra ver se o seu abraço saiu. Se o seu abraço vai sair. Porque tem... Daqui a pouco eu vou avisar no outro vídeo, pai. Se o seu abraço não sair nesse vídeo, você vai sair no antigo. No outro vídeo que a gente vai gravar. Já vamos mandar um abraço. Pra Jackson e sua esposa Cassiana, lá de Petrolina. E ele já convidou a gente pra ir lá em Petrolina. Ele disse, qualquer dia, venha aqui na feira de Petrolina, meu amigo Samuel. Um forte abraço. Adalto Lemos e pra sua esposa Tatiele e o seu filho João Marcos. E ele disse, fala a minha cidade. Sou de Poções, na Bahia. Aí ele disse, quem nasce em Poções é o quê, pai? Sou de uma. Poções. Nilda Ferreira, ela pediu um abraço pra ela e também pro seu marido, Paulo, que assiste muita gente lá do Rio de Janeiro, em Maricá. Marco Levi, ele disse, sem palavras pra esse momento único de vocês. Levando a cultura e as delícias com a simplicidade de um povo humilde. exalando o cheiro de um perfume muito agradável. Pra glória de Deus. Tudo de bom pra vocês, Xavier e Samuel. E todos os seus seguidores. Um abraço afetuoso de Marco Levi e sua esposa Gilene, que são lá de Águas Cumpridas, Olinda, Pernambuco. O comentário desse merece ser lido, né, pai? Sueli Serafim e seu Antônio e Luiz, lá de Jundiaí. Onde é Jundiaí, pai? Também não sei. É São Paulo, o amigo que tá dizendo. É Dilson e... É Dilson, ele diz assim. Manda um abraço pra minha família, quem mora em Tibaúba, Pernambuco. É Edilson Zelador. José Franco Calino, ele pede um abraço pra Zezinho, que mora lá em Atibaia, São Paulo. Um abraço pra todos lá. Eu vou nem chutar. Eu ia dizer Atibaia, mas já pegou a ideia da cidade. Porque não vai ser atibaianos. E é da Bahia? Apreciando o nosso trabalho, né, pai? Bernardo Ribeiro Filho, e ele diz, manda um abraço pra mim, aqui em Gil Pessoa, na Paraíba. Um abraço pra todos os paraibãs. Djalma, conhecido como Tau, ele pede um abraço pra sua sogra, Nazaré, que passou no vídeo, lá de Altinho. Um abraço pra ela. Eles são lá de Guarulhos, São Paulo. Valdemir Meira, ir pra Saulinho de Alagoinhas, na Bahia. Ele diz que essa feira lembra muito a infância, sua mãe tinha uma banca da feira, olha. Viveu a história aí. Tá relembrando, né, pai? Luciene Cristiano, da cidade de Pau d'Alha, aqui em Pernambuco. José Lucas, lá no Recife. Lindalvo Santana, lá de Vilhela, na Rondonelis. Não se esqueça de anunciar a nossa cidade, ficarei grato. José Vansantes e pra sua irmã Sueli. Sueli Pernambucana, que mora em São Paulo, e seguidora da gente. Grécia, lá da Grécia, ó. Pede um abraço pra suas filhas. Não, Grécia é o nome da mulepe. Pede um abraço pra suas filhas. Verônica e Vitória, lá em Portugal. Um abraço pra todos os lados de Portugal e pra todos de fora do Brasil. E também Edmilson, de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Ele pede um abraço lá pra ele, que é Messias e Cira, lá do Rio de Janeiro. E um abraço pra nossa nova membra, pra ela pedir um abraço, que é Sônia Aparecida. Ela é lá de Cabreúva, em São Paulo. Ela diz assim, boa noite. Sou nova membra, meu esposo assiste sempre que possível, e eu também. Fico esperando vocês visitarem a cidade natal dele, que é Amaragi. Somos de Cabreúva, São Paulo. Manda um abraço pra Vitor de Caruaru e sucesso pra todos vocês. Muito obrigada. Mas vai agradecer pelos novos membros, pai. Agradecer pelos novos membros. Você que tá chegando agora, se inscreva, deixa o like pra gente, que isso é muito importante. Isso mesmo. Nós agradecemos a você, né? Você é membro e também você que não é membro. Obrigado pelo carinho, esse carinho especial que vocês têm por nós. Sempre deixando aquele like, né? Sempre nos incentivando, deixando palavras carinhosas. Uma palavra de incentivo, isso vale muito pra gente. E eu faço as palavras de cada um, as minhas. E pra Valdênice Alves, lá de São Paulo, em Itaim, Paulista. E o povo tá dizendo que eu vou ser o futuro repórter, pai. Tem jeito. Ela tá assim. Eu creio que vai ser muito bom, vocês são abençoados. Futuro repórter. Me manda um abraço. Valdênice Alves, de São Paulo, em Itaim, Paulista. E só, você que não sair, vai sair no próximo vídeo. Corra aí. Corra aí que o pai que se abraçou no outro vídeo. E se chegou no final, bota o vídeo e assiste tudo de novo. Aqui é o Xavier, viu? Aqui é Marcelo Pigapau, de Belo Jardim, o cantor famoso que todo mundo conhecia. Estamos aqui com o nosso amigo Xavier. Aventura diretamente de Belo Jardim, de frente à central de abastecimento Francisco de Assis Pontes. Fala diretamente com o Marcelo Pigapau. Sou um músico fanático. Todo mundo conhece em Belo Jardim. Um abraço a todo mundo. E não podia ser diferente, né? Até a do músico, ter um músico participando junto conosco. Eu agradeço muito o seu trabalho, porque é reconhecido mundialmente. Não é nem brasileiro, é mundial. Parabéns a você e seu filho, que eu assisto direto lá no canal e parabéns. Diretamente de Belo Jardim. Marcelo Pigapau, manda um abraço a todos de Belo Jardim e a todos da região. E agradecimento a Xavier, a Aventura e ao filho dele, que é... Beleza, Marcelo. E o seu Instagram? Não tenho no momento, eu não uso não. Mas é só procurar Marcelo Pigapau, de Belo Jardim. Músico... Celesteiro da noite. Aí, desenrolado. Quer dizer que é a Celeste que você toca. Isso, exato. São Bento, Lagedo, São Caetano. A região todinha já conhece Marcelo Pigapau. Então, pronto. Quando quiser chamar, fala com o Xavier, que a gente faz a festa. Tamo junto. Valeu, meu querido. Prazer, viu? Prazer. Fala bem, meu filho. Deus te abençoe. Tinha uma foto aí, bota lá. Pode botar, hein? Beleza, olha aí. Já tirou. Pronto, maravilha, meu querido. Deus te abençoe a você. Valeu, meu querido. Bom trabalho. Mas, pai, o senhor não está se esquecendo de ninguém, não. Eu, no momento, chegou. Chegou na mente agora. Ah, eu transmiti. Pensou em comida, pensou em lanche. Vai ser postado quando? Hoje mesmo. Hoje mesmo, pronto. Pensou em comida, pensou em fartura, peço a barriga cheia. E recepção top, pensou em quem, pai? André do Caldo de Cana. O melhor caldo de cana. O melhor caldo de cana do Brasil. O melhor lanche fresh pack do Brasil. A melhor coxinha do Brasil. Chega, parece, para já estar comendo os lanches. Pai, está assim, ó. Imaginando como seria que estivesse do lado dele. E, pai, ir lá na PS 120, no quilômetro 21, um abraço para ele, seu esposo Dona Preta, que é autora daquele lanche maravilhoso e alegria da gente. E, como sempre, um abraço para todo mundo. Beleza, pessoal, vou agradecer muito a vocês. Estamos juntos. E aí, misturados, pessoal. Isso aí. Comprei aí. Xavier e Samuel sempre tem uma coisa nova para mostrar para vocês. Um breve vídeo de comunhão. Não é, Samuel? Eu até quero ir contar vocês. Olha, vai. Que maravilha. Como é o seu nome? José Neide. José Neide de São Caetano. Muito obrigado, José Neide. Quer dizer que você estava procurando a gente. Aham. Meu marido sempre vê você, mas eu não. Aí, o meu prazer era conhecer você. Foi só. Prazer é todo nosso. Obrigada. Ter você seguidora da gente. Sou sim. Obrigado. Obrigado. Claro. Olha, um abraço para toda a sua família. Obrigada. Para você também. Boa feira para você. Olha aí, sua mãe. Eu conheci ele. E aí, eu falo... Bom dia, Samuel. Aí, chegando mais um bom dia. Encontramos ela de novo. Eu lembro que eu já vi ela. Já? A senhora já viu a gente, não viu? Já vi. Nós assistimos no Facebook. Bom dia, eu não lembro. Aí, agora eu não lembro. É tanta cidade para que a gente... Mas foi aqui mesmo. Eu acho que foi por aqui mesmo. Como é o nome da senhora? Bernadete. Dona Bernadete. Nós vendo? Eu vejo vocês todos os dias. Assiste pela televisão e agora. Todos os dias. E agora está assistindo ao vivo. É engraçado. Você viu? E o Chorinha? Hoje nós choramos com força. E a senhora não sabe da história. Lá em Altinha, nós fomos fazer a feira. Aí, eu fui chorar. Levei três mãos usadas. Eu vi ontem. Olha. Uma mãos usada daquela foi boa, não foi? A senhora gosta. Muito bem, tá? Tem jeito, vai. É. Assistei a sua vez. Eu acho que a senhora gostou muito bom. Tá certo. Muito obrigado. Ela acha o nosso programa bom e a gente acha os inscritos melhor ainda. Tá certo. Porque sem os inscritos, a gente não estava aqui fazendo esses vídeos. Justamente. É verdade. O povo que está assistindo ali é o motivo da gente estar aqui. Justamente. É isso. Tá certo. Obrigado, Dino. Deu sorte. Foi bom ver vocês. Obrigado. Mas, pai, e como eu estava falando, o senhor é cheio de surpresa. Em breve comida. Sim. O pai me fala, não. Como passou, como pronto tinha comida ali, que minha barriga roncou. E André? André, oxe. Se eu for falar com o André, se eu for falar de André, eu vou pedir para o senhor pegar o carro e nós simbora para lá agora. Vamos em breve gravar um vídeo lá em André, mostrando lá o tão famoso flashback. A gente já fez o vídeo, mas vamos voltar lá para gravar novamente. Quem quiser, vim do litoral para Caruaru, de Palmares para Caruaru. Ou em Tragrastina também, né? Passa lá, em Batateira, que é distinto de Belém de Maria, né, Samão? Pai, qualquer dia nós vamos passar por lá. Nós vamos comer aquela coxinha, aquele flashback, mas eu vou comer até encher o bucho, até eu não aguentar mais. Mas também eu fico mais até encher o bucho. É quantos flashbacks? Só um. Olha. Só aguenta um. Valeu. Porque é recheado, né? Tamo junto. E a chave é cheia de surpresa. Junto e misturado, gente. Gente, obrigado, viu? Tá certo. Olha, eu fico sem palavras. Hoje, no início do vídeo, eu fiquei sem palavras. Mas agora, é desse jeito. Então, com essas imagens aqui, do centro aqui, de frente da central de abastecimento, processo de Assis Pontes, a gente finaliza aqui esse vídeo. Hoje é quanto, Samuel? Hoje é dia 7 de março de 2022. Isso. Segunda-feira, não. Tamo junto, Nordeste. Você vê aqui na tela do Xavier. É. 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 Obrigado.